Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão. Leão que segue firme na luta por vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Nessa reta final de Brasileirão, embora o Fortaleza esteja bem acima do seu rival, a rivalidade se acirra cada vez mais. É que o nosso rival precisa torcer pelo Fortaleza para ter alguma chance de escapar do rebaixamento. Por isso, o título do nosso vídeo, o presidente do rival, está se pelando de medo do Fortaleza entregar o jogo contra o Atlético Goianiense, só para rebaixar de uma vez por todas o time do canal. Antes, o Fortaleza enfrenta o time do Palmeiras na próxima quarta-feira. Contra o Palmeiras, eles já precisam torcer pelo Fortaleza, porque vencendo, o Fortaleza segue na luta por Libertadores, então é um combustível a mais para o tricolor de aço vencer o Atlético Goianiense. Se o Fortaleza não vencer o Palmeiras, pode tornar a briga pela liberta mais difícil e aí, com a sul-americana garantida, não precisar tanto vencer o time do Atlético de Goianiense e dar ruim para o rival. Óbvio que o caminho normal é o Fortaleza seguir vencendo, seguir sua trajetória vitoriosa nesse Brasileirão e alcançar a classificação para Libertadores. Mas o questionamento sempre existe e eu pergunto para você, torcedor, o que você prefere? Fortaleza na Libertadores e o rival na Série A ou Fortaleza na sul-americana e rival rebaixado? Outra pergunta, se você, torcedor tricolor que está acompanhando esse vídeo, fosse o presidente do Fortaleza, mandaria perder de propósito só para rebaixar o nosso rival, hein? Em 2016, aconteceu algo parecido. Se o Fortaleza perdesse para o Guarani de Juazeiro, tiravam o rival do estadual. Naquela ocasião, o tricolor perdeu por 1x0 e o sem nacional ficou também sem estadual. Será que foi de propósito? Naquela ocasião, o torcedor vibrou na arquibancada que começa em os jogos. Deixe até o comentário, torcedor tricolor. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão.